Deixaste a janela aberta E chora, e chora, e chora que vamos embora O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te agora E chora, e chora, e chora que vamos embora O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te agora Oh linda, oh linda, oh linda, tu vais comigo Amanhã vou para Lisboa, que há lá coisa boa, eu caso contigo E chora, e chora, e chora que vamos embora O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te agora E chora, e chora, e chora que vamos embora O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te agora Teus olhos, teus lindos olhos, teus olhos que lindos que são Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, tu vais comigo Amanhã vou para Lisboa, que há lá coisa boa, eu caso contigo E chora, e chora, e chora que vamos embora O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te agora E chora, e chora, e chora que vamos embora O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te agora